Versões contraditórias. A imprensa britânica e meios de comunicação americanos publicaram relatos conflitantes nesta quinta-feira sobre a perseguição de carro do príncipe Harry e a esposa Meghan Markle. O casal descreveu o episódio, ocorrido em Nova York na terça-feira, como quase catastrófico. Um porta-voz do duque e da duquesa de Sussex anunciou que os dois foram vítimas de uma perseguição implacável de duas horas, que quase levou a várias colisões. O relato do incidente gerou comparações com as circunstâncias do acidente em Paris, em que a princesa Diana, mãe de Harry, morreu em 1997 enquanto era perseguida por fotógrafos. Mas a duração da suposta perseguição e o perigo foram minimizados por diferentes personagens. Em entrevista exibida pelo canal britânico ITV, um dos fotógrafos envolvidos acusou a comitiva dos duques de causar o perigo. Um porta-voz da polícia de Nova York afirmou que transportar o grupo foi desafiador por causa dos fotógrafos, mas não foram relatadas colisões, lesões ou detenções. Um membro da equipe de segurança de Harry e Meghan corroborou a versão do casal. Segundo o funcionário, o público esteve em perigo em vários momentos e que poderia ter sido fatal. O príncipe mantém relações tensas com a imprensa e nos últimos anos apresentou com inúmeras denúncias no Reino Unido contra publicações por violação de privacidade. Ele e Meghan deixaram a família real britânica no início de 2020 e foram morar na Califórnia. Uma das justificativas foi a pressão insuportável da mídia.